Você que gosta de pedalar, olha só, em setembro, Três Lagoas vai realizar o novo passeio ciclístico, tá? Então, em setembro, Três Lagoas será invadida por ciclistas de diversas regiões. Isto para a segunda edição da competição de mountain bike. A prova de ciclismo que ficou conhecida como Eucalipto Ride vai acontecer aqui na cidade no próximo mês de setembro. E o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Caminhos que cortam as florestas de Eucalipto aqui em Três Lagoas irá se tornar palco de disputas acirradas entre ciclistas da modalidade mountain bike. A segunda edição do Eucalipto Ride já tem data marcada. Será nos dias 17 e 18 de setembro. Na primeira edição, mais de 200 ciclistas estiveram competindo pelos trechos que cortam as florestas. A competição é aberta para os atletas profissionais e amadores, como explica um dos organizadores, Thiago Araújo de Souza. Israel, a gente está, assim, desde o ano passado, trabalhando bem forte aí pra conseguir fazer um evento por excelência. E eu, junto com a comissão organizadora, assim, estamos com uma expectativa muito boa devido, assim, às pessoas que mandam mensagem pra gente, querendo fazer a reserva da inscrição. Então, assim, a gente está muito feliz diante do sucesso que a gente teve ano passado com o Eucalipto Ride. O diferencial deste ano será a estrutura oferecida aos participantes, que começa no sábado no espaço Arena Mix. Dia 17 de setembro a gente recebeu, assim, uma provocação da prefeitura. Por que não fazer um dia antes com o evento voltado pro município, né? Então, essa é a intenção do dia 17 ali no Arena Mix. A gente está fazendo um evento, um esquenta do Eucalipto Ride, onde a gente vai estar recebendo a população local e também fazendo um evento de bicicleta pra criançada. Então, vai ser o Eucalipto Ride Kids. Também a gente vai ter show ao vivo, praça de alimentação, vai ser o dia inteiro ali pra receber a população local. Segundo o Tiago, na primeira edição, mais de 85% dos atletas eram de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também do interior de São Paulo. Nesta segunda edição, houve um aumento na procura dos atletas de Três Lagoas. A grande prova de mountain bike acontece no dia 18 de setembro, no distrito de Arapuá. Serão três percursos, o Pro, mais desafiador com 51 quilômetros, o Esporte com 35 quilômetros e o Turismo, para os iniciantes aproveitarem das belezas naturais, pedalando com apenas 21 quilômetros. A largada está prevista para as 7 horas da manhã. Dia 18 vai ser lá no Arapuá, no distrito de Arapuá, a gente vai ter o percurso Pro de 51 quilômetros, o percurso Esporte de 35 e o Turismo de 25 quilômetros. Grau de dificuldade médio, porém, é uma região diferente do que todo mundo espera, porque tem bastante areia, ventania, uma região assim bem aberta, né, devido aos eucaliptos. Então, assim, uma prova, pra quem participou do primeiro reconhecimento, gostou bastante e achou um grau de dificuldade médio. Na categoria Esporte, cerca de 300 a 400 de altimetria, também com a mesma intensidade de areia, uns bancões de areia ali bem grandes. E na categoria Turismo, é mais pra galera participar e tirar aquelas belas fotos, né. Independente se é um ciclista profissional ou iniciante, o Eucalipto Ride é uma oportunidade de pedalar e conhecer a zona rural da nossa cidade. Se ficou interessado em participar, é bom fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. As inscrições estão em abertos, tá, já desde o dia primeiro agora do mês que passou, as inscrições estão abertas. A gente tá com a pretensão até 350 atletas, que é o que a gente conseguiu, assim, de troféu e medalha pra todo mundo ser premiado. As inscrições estão abertas pelo site do Everton Duarte e de eventos esportivos. Vocês conseguem maiores informações pelo Instagram do Eucalipto Ride, que é arroba torneio MTB Eucalipto Ride. Aí ali tem bastante informações. Então, é isso aí.